Ok pessoal, boa tarde, cumprimento a todos na santa parte do Senhor Jesus Olha só que vai ter filhotes de novo O vídeo anterior que eu coloquei, ela tava choca, vou mostrar o seguinte, ela tá mandando que tá Ela já tá nos dias de tirar já Monsinha, não tem peolho, graças a Deus Tirar aqui pra vocês verem Ok, tudo meio azulado Tem 12 ovos aqui Ela já tá perto de tirar os pintinhos, acho que daqui uns 5 dias mais ou menos, os pintinhos dela vai nascer Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, com que eles nasceram Você vai tirar todos os 12 Eu acredito que tiro, que os ovos são daqui de casa mesmo Não é só quando a gente compra e os ovos vêm velhos ou não vêm engalados Aí não nasce Acho que daqui uns 5 dias ou até menos, ela começa a tirar Eu mostro pra vocês Olha ali as filhotinhas dela, o tamanho que tá, essas maiorzinhas Tem 8 Cresceu bem rapidinho, né? Igual eu falei no vídeo anterior, vende muito rápido Eu vendi umas, comi as outras, tinha caipirão, né? Também fiquei só com as caipiras Vende muito rápido E as que ela me chocou Eu acho que são todas franguinhas Dizem vocês que entendem melhor, se é Acho que são todas franguinhas Hoje elas não quer deixar eu gravar bem, mas são bem grandes Eu acho que são todas franguinhas 8 Imagina essas 8 chocando aqui alguns meses Cresceu muito rápido Vocês podem ver o vídeo anterior tem alguns meses aí Pouco tempo E ela já tá chocando de novo Aí tem essa, tem aquela outra ali pra chocar Aí mais 12 que nascer Eu acredito que vai nascer todas as 12 Meu galo Pensa no galo bravo Nem fica quieto pra mim gravar ele Pensa no galo valente Os cachorros ficam todos latidos Pensa no galo